Jornal Agora é Sério, corre com nós, ou corre de nós, estamos aqui na estrada José Nino Soares, sentido Morro Grande, uma das maiores pavimentações de Juquitiba, tá sendo reportada agora pelo Jornal Agora é Sério. Tá aqui os responsáveis, porque essa pavimentação tem nome e sobrenome. Então eles aqui, ó, presidente da Câmara, Milton do Porto, prefeito Ares Scorsato e o deputado Jorge Wilson, o xerife do consumidor. Aí é fácil, né Milton? Não, sem dúvida, boa tarde Juquitiba, estar ao lado desses dois aqui, facilita mesmo o nosso mandato, né? Como você falou, Guto, a maior, com certeza, é a maior pavimentação até hoje na história de Juquitiba. Eu só venho agradecer, né, a população, os moradores, com certeza, vai ser de muito benefício a eles, né? Agradeço o xerife do consumidor, Jorge Wilson, a parceria, prefeito Ares Scorsato. Prefeito, e aí, esse é parceiro, né? Olá pessoal, é com alegria que estamos aqui diante desse grande deputado, Jorge Wilson, xerife do consumidor. Quero aproveitar o momento para agradecer a dedicação que ele tem com Juquitiba, o carinho que tem por esse município. Agradecer também o Milton, presidente da Câmara, que é nosso parceiro. Essa obra é uma das maiores obras de Juquitiba em pavimentação. Ela chega a 3 milhões e 200 mil reais, portanto, devemos muito a esse deputado. Prefeito, conte com a gente, é um compromisso nosso como deputado, presidente Milton também conte com a gente. E você que é cidadão daqui de Juquitiba, nós queremos uma Juquitiba melhor. O prefeito Ares tem trabalhado muito e vocês sabem disso. Vai ao Palácio, fala comigo, ele fala lá com o André também do Praga. O André que é nosso parceiro também, que ajuda a cidade de Juquitiba, que hoje é o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Eu, na qualidade de líder do governo Tarcísio de Freitas, trago aqui um abraço do nosso governador Tarcísio de Freitas. E muito mais está por vir. Agora, aqui é uma pavimentação histórica. Você que vive aqui, você que passa aqui, você sabe o que vai ser importante para a sua vida, para a vida das nossas crianças, que precisam vir para a escola. Apesar disso, de não ter a pavimentação, o Ares sempre cuidou. Cuidou com ônibus, com perua, mas agora com a pavimentação fica muito mais fácil. A pavimentação vai ter, o transporte mais fácil, a mobilidade mais fácil e a qualidade de vida para você, que é cidadão de Juquitiba. Não é isso, perfeito? Tá certo. Tamo junto. O trabalho continua. Valeu, muito obrigado. Vamos fazer uma de um minuto agora, gente, se vocês puderem.